O Nesp Notícias abre espaço agora para conhecer uma dessas histórias que inspiram a gente. Nós vamos conversar com Leandra Migoto Certeza. Ela nasceu com uma deficiência grave e rara, mas não foi impedimento para se formar jornalista. A Leandra deu uma palestra para os alunos do curso de comunicação da Unesp e veio compartilhar com a gente também a experiência dela. Leandra, é um prazer tê-la aqui no Nesp Notícias. Prazer é meu, obrigada. Leandra, de onde veio esse interesse em se tornar uma jornalista, com todas as dificuldades que você tem? E você tem uma experiência muito importante com revistas segmentadas, pra pessoas com deficiências, né? É, primeiro assim, eu sempre fui uma criança que gostei muito de falar, falei cedo e também escrever. Então eu já escrevia poesia, lia muito, então a palavra e a vontade de conhecer novos mundos foi o que me levou ao jornalismo, né? Conhecer as experiências humanas. E aí eu fui fazer comunicação. E na faculdade eu conheci um projeto que a própria faculdade tinha com alunos com deficiência intelectual voltados a uma instituição. Que já era um trabalho de inclusão em 1998. Que esses alunos tinham aulas de informática dentro da própria faculdade. E lá eles tinham a possibilidade de conviver com alunos sem deficiência. E eu fiz uma reportagem, uma entrevista, né? Entrevistas e reportagens que saiu na primeira revista, assim, uma das primeiras em São Paulo voltadas pras pessoas com deficiência. Ainda era uma mídia mais segmentada. E eu fiz tudo assim, com muita coragem, na raça mesmo, sabe? Não tinha ainda muita experiência, quase nenhuma, né? E também oportunidade de aprender muitas técnicas. E foi bem interessante. Daí partiu pras outras revistas. Eu trabalhei em várias editoras com mídia segmentada. Como que você vê o papel dessa mídia, ainda que segmentada, pra ampliar essa discussão, debate sobre inclusão na nossa sociedade? É, hoje ainda são poucas as revistas que falam do assunto. É importante que elas existam, principalmente pras próprias famílias. E pras pessoas, em geral, assim, conhecerem as pessoas com deficiência. O potencial que todas as pessoas têm. Que essas pessoas não têm só limitações, mas elas têm capacidades, potenciais em balanceamento. E a diversidade, né? A deficiência faz parte da diversidade humana. Então, é importante que essas revistas ainda existam. E são poucas, principalmente só nas grandes capitais, como São Paulo, Rio. Agora, isso não pode ficar limitado a essas revistas segmentadas. A mídia tem que ser uma mídia inclusiva. Que coloque as pessoas com deficiência também em todas as pautas. Vai falar de educação? Vai falar de cultura? Vai falar de saúde? Vai falar de trabalho, principalmente? Entrevista também uma pessoa com deficiência. Não só medicina, reabilitação, coisas voltadas às instituições de pessoas com deficiência. Mas de uma forma transversal. Porque, como eu falei, as pessoas podem ter necessidade de utilizar uma cadeira de oda, uma muleta por um acidente. As pessoas vão envelhecer, né? Então, as pessoas podem ter um problema de visão ou de audição. Então, isso não pode estar separado das outras pautas. Então, hoje, a imprensa, de uma forma geral, a mídia, ela trata o deficiente de forma estereotipada ainda. Ainda é. É muito estigmatizada, muito estereotipada. É sempre aquela coisa, herói ou coitadinho. Ah, e um grande exemplo de superação. Ou então, nossa, coitados, eles ainda são incapazes de chegarem lá. Não. Hoje em dia, nós temos jornalistas em grandes emissoras, trabalhando em cadeira de roda, num programa de variedades, no domingo, por exemplo. Tem jornalista num grande veículo de comunicação impresso, num jornal, escrevendo, colunista. E tem, não sei se vocês sabem também, teve um filme em que os personagens principais, os protagonistas eram pessoas com síndrome de Down. Então, as pessoas estão conquistando o espaço, e elas têm que aparecer conforme elas são. Não só uma matéria para falar da deficiência, para falar da dificuldade. Claro, é importante que fale da falta de acessibilidade na sociedade, da discriminação que ainda as pessoas passam, mas que não se limite a isso, que mostre a capacidade das pessoas, como todas as outras. E como que os meios de comunicação, eles estão preparados para receber os profissionais que têm algum tipo de deficiência? Ainda está bem no começo, bem no começo mesmo. Até porque existem leis que tem que ter Libras, que é a língua brasileira de sinais, o intérprete em Libras, a audiodescrição, que é um recurso para pessoas com deficiência visual, e também o Close Caption, que é a legenda oculta. Então, primeiro que tem que ter toda essa tecnologia. As televisões e os sites têm que ser com portais acessíveis. Tudo tem que estar acessível. Porque senão, nem o próprio telespectador com deficiência e as pessoas, os leitores, vão poder conseguir ter acesso a essas informações. Agora, em relação ao mercado de trabalho, especificamente, é muito difícil ainda. Porque aí é difícil para qualquer outra profissão. Por causa da falta de acessibilidade, de física, transporte público, que ainda não é acessível. E falta até de um nível educacional. As escolas ainda também não são todas inclusivas. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter acesso a uma universidade para depois trabalharem como jornalistas. Para mim, foi um caminho muito difícil, muito cheio de discriminação e preconceito. Mas eu também escolhi trabalhar com veículos segmentados, mas ainda tenho vontade de trabalhar em veículos abertos e que não são só voltados à temática da inclusão. Mas ainda existe muita discriminação ainda. E esse é o principal impedimento para o desenvolvimento desses potenciais. Sim, creio que sim. E que as pessoas, os profissionais, sabe, que trabalham também, não só os jornalistas, os diretores, as pessoas que coordenam as mídias, tem que abrir a cabeça, sabe. Não pode ter esse seriótipo, esse preconceito de que as pessoas estão isoladas e que vamos falar só das instituições em que elas estão. Pessoas com deficiência não vivem em grupos, em bandos, ou não estão só nas instituições, elas estão nas ruas. E elas precisam ser vistas e ouvidas. Então, através dos veículos de comunicação é o principal caminho. E a experiência da Leandra é muito vasta, né. Se você quiser conhecer mais sobre a experiência dela, você tem um blog, né, Leandra? É, o meu blog é Caleidoscópio, uma janela para refletir sobre a diversidade da vida. Então, lá eu conto as minhas andanças por aí, né. E também falo de temas voltados à inclusão e diversidade, fazendo palestras em universidades, em escolas, em empresas, em órgãos públicos. E eu trabalho como jornalista freelancer também. E para quem quiser, então, entrar em contato com você, ter acesso, te convidar para uma palestra... É o meu e-mail, que é leandramigoto, certeza, meu nome, como vocês estão vendo, né, arroba gmail.com, estou à disposição. Tá certo, Leandra. Muito obrigada por compartilhar parte dessa experiência aqui. Obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às seis e meia da noite, ao vivo. Tchau.